Prima, ponto, minhas e fim, saravá, minha padrinha de Aruanda Saravá! O santo que está de dia é santo, ator no Aruanda O santo que está de ronda é santo, ator no Aruanda O santo que está de dia é santo, ator no Aruanda O santo que está de ronda é santo, ator no Aruanda Caruane, 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 Caruane Caruane, 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 Caruane Salvador na linha de um bamba, é Ocum, é o meu protetor Salvador é que é meu padrinho, neste mundo de nós, Senhor Caruane, 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 Caruane Caruane, 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 Caruane O santo que está de ronda é santo, ator no Aruanda O santo que está de ronda é santo, ator no Aruanda Caruane, 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 Caruane 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 Santo Antônio na linha de Umbanda É Ocum, é o meu protetor Santo Antônio é que é meu padrinho Neste mundo de nós NARUANDE, NARUANDE, NARUANDE NARUANDE NARUANDE, NARUANDE NARUANDE NARUANDE, NARUANDE 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 NARUANDE, NARUANDE NARUANDE Obrigado.